Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Esporte tem um dos piores ataques no G8 da Série B. Na terceira posição da Série B, o esporte começou a competição brigando para permanecer no G4 mesmo, tendo um desempenho ofensivo que deixa a desejar na quantidade de gols marcados após nove partidas disputadas. Analisando as equipes que ocupam os oito primeiros postos na segunda divisão, o sistema ofensivo da equipe comandada por Gilmar Dal Pozo só não é menos efetivo do que o Vasco, tendo ambas as equipes somente seis tentos assinalados. Na semana passada, o técnico do Leão da Ilha havia comentado sobre o tema onde, além do aspecto da efetividade, colocava também nos desfalques parte da responsabilidade dos números modestos. É um setor que a gente tem que melhorar, mas é um setor que a gente está sofrendo muito por conta de lesões. Depois do jogo contra o Criciúma, nós encontramos muitas dificuldades, com jogadores lesionados principalmente nesse setor do meio para frente. A próxima oportunidade que o esporte terá de melhorar essa estatística, será na próxima terça-feira, 31, recebendo a Ponte Preta, em confronto da décima rodada da Série B.